Amigos e amigas do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel que tem uma mobilização completa aqui um corpo de bombeiros, um arquivo do guarda municipal por causa de um enxame de abelha numa residência a rua interditada inclusive aqui na praça do Caxias um enxame de abelha dizem que é um enxame de abelha numa residência estão tentando tirar é um enxame de abelha e a rua aqui na praça do Caxias interditada nesta segunda-feira 24 de setembro de 2018 em Vila Velha, olha aí os especialistas devem estar na casa onde tem uma árvore com abelhas para tentar retirá-las mas eu não vou esperar porque na verdade eu só soube da informação xalom, a paz de Cristo Jesus para todos vocês mas o troço foi sério, para interditar a rua a coisa foi séria